E aí, galera aí do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e mano, mais um vídeozinho aqui continuando na série de Resident Evil 4 Remake, e mano, bora lá, né? A gente já falou com o marcador vídeo passado, vamos continuar aqui. Muitíssimo bem-vindos ao meu castelo. É um imenso prazer finalmente poder conhecê-lo, Sr. Kenny. Quem caralhos é você? Eu? Oh, por favor, chame-me de Ramon, e permita-me ir direto ao povo. Quero que você entregue a garota aqui pra mim, agora. É, vai nessa, Ramon. A garota fica comigo. Senhor Kennedy, Senhor Kennedy, quanta nobreza. Só que, veja bem, a garota precisa ficar conosco. É agora, a partir desta garota, que seus Estados Unidos, e depois o mundo todo, será abençoado com a Santa Graça. Pois esta é a vontade pétrea de meu mestre, o tão sacro Lord Sadler. Então, obedeça a quem, sim? Nunca! Você ouviu a moça. Que inconveniente. Deixem nosso convidado bem à vontade. Agora que ele escolheu morrer. Mano, o Salazar ficou muito bom. Descobrou um negócio pra estabilizar a minha pistola. A minha pistola, mano. Tá complicado, né? Sai daqui, sai daqui. Vem e vem, maluco. Oxe, mas ninguém te pegou. Por que você tá gritando, filho? Tá maluco, é? Nossa, eu preciso... Urgente! Pegar... A coronha pra... Pra essa pistola, velho. Caramba! Ela é muito imprecisa. Tá vivo ainda. Você tá bem? Tô bem, sim. Caraca, velho. Acho que agora acabou. Tá maluco, os caras são muito quebrados. Aqui a gente só abre depois. Aqui também a gente só abre depois. Eu vou mandar a Ashley pra lá. Opa, consegui munição de minha tranca. Bom demais. Que isso. Tava precisando, né, mano? Conto contigo. Cara, um detalhe que eu só fui reparar depois de um tempo. Na segunda jogatina, lá pro final do jogo. Eu fui reparar isso. A Ashley, nesse remake, ela não usa uma saia. Ela usa uma bermuda, cara. Eu não havia reparado nisso, né, mano? Antes. Tá, vamos pra cá. Quebra isso aqui. Quebra isso aqui. Pega a peseta, né? Porque dinheiro nunca é demais. E eu estou a necessitar de munição, Diogo. Pra cá. Beleza. Vem aqui, tem uma coisinha pra gente pegar. Tá. Pode começar a gente me tranca, então. Pega isso aí. Não tá muito bacana aqui a minha situação, não. A maleta tá muito... Acho que dá pra gente seguir por aqui. Me. Ah, tá. Esse aqui falando que o zelador aqui cuidava do... Do executor, né? Do salazar. Só que assim. Agora ele está infectado, né? Com a plaga. O que foi isso? Eles têm animais aqui embaixo ou coisa assim? Ah, é? Eu não coloquei o atalho pra essa belezura aqui, não. Essa belezura eu tenho atalho, mas essa daqui não. Ah, eu vou deixar aqui embaixo. Eu vou até pegar ela. A luz, você perdeu. Tá, vamos enfrentar nosso amigo Garradura aqui agora. Também conhecido como Wolverine. Né? Ai, ai. Essa é muito boa, mano. Wolverine é foda. Nossa, cara. Essa batata tá muito linda. Ih, o cara é pelotão, mano. Que isso? Cara, não precisa nem ficar agachado. Fica forte. Ae, já leva um tirão na plaga aí. Ai, caramba. Fica quietinho, fica quietinho Dá as costas pra mim, né Aê Agora eu vou recarregar Recarregar lá pra usar A causa das missões de Magna Ai, merda Pô, não aparece a opção pra dar facada mais não? Ah, qual é, mano? Não aparece a opção de dar facada No cara também, aí é foda Peraí que eu vou dar um reload Porque aqui eu gastei tempo E eu quero, como eu quero tentar conseguir rankear Aqui Vou vir aqui, ó No automático Recarrega aqui, ó Já era, mano Vai ser praticamente no mesmo canto Só aqui com um tempo diferente O bicho levou dois tiros de Magna nas costas E não levava a merda da facada, cara Sacanagem, uma coisa desse Me parece que ele está puro Vai, vai, vai Aí dá as coxinhas de novo. Ah. Aí vai mentir em outro canto, né? Que tu sabia que eu tava ali. Ah, deve ser a corrente, né? Vamos lá, meu stealthzinho. Calma, calma. Eu não tenho faca pra... Pra acertar nesse turno, não? Não toma também, morre desse jeito aí. Pô, merda. Me dá o que você tem pra dropar. Boa, era isso mesmo que eu queria. Caramba, velho. O bicho não morre, mano? Quer dizer, não apareceu a opção pra eu acertar a faca nele, né? É isso que tava me dando agonia. Tudo bem, já morreu, é isso aí. Achei que tem um parryzinho gostoso nele ali. Aí, bora. Quebra aqui. Deixa nada pra trás, né? Acredito que não. Espero que não, também. Ah, ok. Vambora. O que aconteceu lá embaixo? Nada. Mas eu tinha razão sobre os animais. Isso aí, mano. Tudo bem? Aqui lá é um animalzão. Brilhoso. Isso aqui é bom? Muito útil aqui lá. Caraca, mais munição de... De sniper. E eu estou... E eu estou ficando sem espaço na minha maleta, cara. Se eu não arrumar logo um jeito... Ah, deixa eu produzir munição de pistola. Aí. Assim libera um pouco de espaço. Ah, aqui é bem fácil. Puzzle é... Servo. Pau para... Águia. Pronto. Bem de boa. O que é isso, senhor? É só uma réplica. Não tem muita utilidade. Abre aqui, né? Para pegar o que tiver aqui. Pólvora, beleza? É bom. Tá. Pega essa espada. Aí. Pega essa espada. E coloca aqui. Pega essa espada. Coloca essa daqui aqui. Pega essa espada aqui. Coloca a de ferro aqui. E espada de ouro. Dourada, né? Aqui. Pronto. Abriu. Puzzle bem fácil isso aqui. Bem simples. Acho que você tinha razão. É bem simplesinho. Chega a ser até ridículo. Puzzle bem fácil. Pá. Cobrinha, cobrinha, cobrinha. Aê, boa. Eu posso vender ela ou posso usar ela, né? Eu... Tá mais pra mim usar do que vender. Ótimo. Quero olhar o tesouro tudo, né? Pra mim pegar o tesouro aqui. Tá. Eu preciso de... Desse bagulho estranho aqui. Porque eu não vou gastar munição. Dá pra mim aguentar. Sim. Deixa eu abrir aqui. Bater aqui, ó. Vou pular pra cá. O que você tá fazendo? Nem pensa em tentar fazer isso. Eu? Tá até parecido. Não. Falta a cobra. Cadê a cobra? Ó, tá aqui a cobra. Pronto. Abri. Ela tá abertinho. Ela assim, peguei a ampulheta. Bora. É, bora lá. O portão tá aberto agora. Aqui, espera o que, minha filha? Isso aqui é lenta, porra. Pega aqui, aí... Ó, 1500 pesetas. Aí é bom, hein? É, eu gostei. Saudações, senhor Kenny. Pronto para entregar a garota? Ah, não. Esse cara de novo. Eu tomei a liberdade de... Cara, eu tô... Vou tá me dando munição de sniper pra caramba. Que isso. Sem mais delongas. O cavaleiro galante protege a linda princesa. Então, pra quem não tá sacando o que vai ter aqui agora... Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, além da marca que salva. Tem essa caixa. Pra quem não tá sacando o que vai ter agora... É o tapete vermelho, cara. Dá pra saber por esse tapete vermelho aqui, né? E, cara, o tapete vermelho tá muito incrível nesse jogo. Tá lindo. Ó, o que a gente já faz? A gente já vem aqui, ó. Já acaba com esse arqueiro. E acaba com esse arqueiro aqui também. Ótimo. Aí a gente vem pra cá. Pega a mira. Vem aqui, ó. E mete bala, mano. Agora... Eu vou pegar a shot, né? Porque tem um maluco do escudo. Provavelmente eu vou pegar a Ashe, esse maluco aqui. Aí a gente já morreu. Ô, a Ashe, tem que sair da frente, caramba. Quase eu te mato, caramba. E eu ainda tô levando dano pros Korn que tá de arque e flecha mesmo. Agora... Eu ainda tô levando dano pros Korn. A Ashe é um maluco. Tá tentando... Entrar cá, eu tenho que ficar... Pegar um coverzinho, mano. Ai, sai, 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 sai Pô Malou que não toma Stag, velho Tem mais um malouco do escudo Aí não, aí tu quer me fuder mesmo, né, Ju? Ai, desse jeito eu vou morrer Se o jogo não me deixar, matar o cara da Do negócio Vai ter Flávia Mano, os bichos não morrem, velho Vamos lá Tá Aê, foi um Foi outro Ih, esse daqui nasceu plaga, pelo que parece Aí, erva, valeu o jogo Nossa, finalmente você fez algo bom Vem aqui, já posso pegar aqui, ó Tchau nesse daqui É sério Tchau nesse aqui Tchau nesse aqui Tá, e deixa assim de jeito que tá Tá, tem ninguém aqui em cima Andar aqui pra pegar algumas coisinhas pra mim Que eu tô precisando No caso é vida, né Aqui, ó, já combina aqui Nossa, o jogo me mandou muita vida Eu gostei Já recarrega a shotgun aqui E equipa Granadinha de luz Só por precaução Próximo Opa Aê, matei Isso que tava com plaga Peguei mais munição de shotgun Perfeito Ah, sério que veio isso aqui Tá, pelo menos eu posso criar munição de shotgun Opa Opa, munição de sniper também é bom Não reclamo não Vou utilizar bastante aqui Tá, tô com granada Explosiva aqui, né, mano Então Eu acho que eu vou usar ela Quando eu tiver ajudando a Ashley A girar os negócios lá pra mim Vai ser melhor Pô, jogo, tô gostando Tá me dando bastante munição Aí sim, é assim que eu gosto Ah, ali ó Apareceu a corna aqui Que me dá trabalho toda vez Aí Agora pode girar, tranquilo Eu, obviamente Vou esperar o cara Do escudo vim pra mim Usar um shot da minha Ah, qual é? Ah, meu Deus Que coisa chata Esses caras, velho Esse aqui ainda é mais existente ainda que o outro Opa Aí, pega sniper Ou eu pegaria Se não fosse essa corna Pra vir me atacar aqui agora Aê Tem dois arqueiros aqui Morreu? Não, não morreu Agora morreu E tem aquele arqueiro ali, ó Pronto Tá Preciso recuperar minhas munições de sniper Sim, tem esquina Opa, tem um Um negocinho que eu não quebrei Me deu munição de máquina É, tá bom, né Vou reclamar Não, vou reclamar, né Ainda não estamos à sal Vamos pra cá Aê, boa Pólvora Vamos fazer mais umas muniçãozinhas Porque essa parte aqui Eu vou precisar Cara, essa parte aqui Eu vou precisar bastante De munição Dinheiro é bom também Outra coisa que eu preciso muito Tá, eu tenho Doze balas de shot Que não dá pra me virar Meio extravagante, não acha? Tá, eu vou fazer munição de sniper Que tem como eu fazer Cala, já tem um maluco parado Subindo A pra ela Toma 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 Aê Toma Caralho Aê Então vai embora, Ashley Que eu tô cuidando aqui da galera Eita, se dropou três caras aqui Que tá Ah, qual é? Que forno Tá Terrubei Morre, caralho Correu Vai lá, Ashley E anda rápido Mas dois machados E é sacanagem Mano, é difícil essa parte Que eu tenho que cuidar de ganado Comigo e com a Ashley E o maluco não cai Morreu Aí, mano Gastei minhas munição Tudo só aqui É surpreendente Um bagulho desse Meu Deus Mas que saco Solta a menina, véi Vai embora, Ashley Anda logo lá Vai Vai Comissão de shot Com esse puto aqui Pra ver se não atrapalha Cara, eu tô zerado Peraí Zerado Entre aspas, né Tô fazendo município de pistola Aqui Muita gente meia tranca Tá, vamos embora A P de vermelho É sempre um pesadelo, né Sempre Abre aqui Estou bem Estou bem Sim Estou bem Por aqui E agora eu guardo Para a munição de shot A gente não tesouro Por esse caminho Aqui, né Tinha não Tudo bem Tem que tomar cuidado Pra não deixar Tesouro pra trás, né Mano Tem tesouros perdíveis Aqui Eu tenho uma conquista Que eu não peguei ainda Que é de Pegar todos os tesouros Do mapa do tesouro Do castelo É isso aí, Ashley Vambora Parece que é o lugar certo Tudo bem? Acho que sim Em vez de se preocupar com ela Devia se preocupar em se salvar Seu cordeirinho todo Temperança, criança Ashley Né É Eu não vou salvar Porque eu vou finalizar O negócio Depois que eu conversar Com o mercador Que tá aqui do ladinho Do ladinho Eita, tô passando um carro Um som alto pra caramba Aqui agora Vou pegar um peixe aqui pra mim, né É um peixe grandão Que eu vou pegar ele só pra vender Quando eu tenho um grandão Um intenso Esse peixe não cabe aqui Pelo amor de Deus Eu acho que não tem um peixe Ah, não Tem um peixe grandão sim Tá, deixa eu Provavelmente agora Tem como pegar a maleta Ó, tá vendo esse ninho Aqui, ó, mano Ele é parte Ele faz parte De uma quest do mercador Que tem uma joia arranhada Você pega ele Já faz a quest logo aqui Porque a quest é lá Pro final do castelo Proteção Isso eu vou querer Blacktail, né, mano Eu acho que eu vou vender Minha pistola Pra comprar a Blacktail, hein Tá, enfim Vende isso aqui Vende isso aqui Vende isso aqui Ah, e vende isso aqui Que é da missão Ah, que mais Não liberou Uma arma ajustada Pode começar Se eu vender o Red 9 Ela vai me dar 91 Cara, eu vou fazer isso Vai Vou meter esse louco Vou meter esse louco Aí eu já chego aqui, ó Melhor isso aqui Melhor ou não, né? Tipo no máximo Tudo isso aqui O que der, pelo menos Nossa, até que não é assim mesmo Aê O poder da faca já tá no máximo Caraca Enfim, vai dar pra upar mais na frente Eita, eu posso Tem coisas Que o dinheiro não compra E eu vou juntar, né, mano Agora, agora eu vou dar uma juntada Tem como mais turbinar As coisas que eu quero, né Suas armas Não, mentira Eu vou comprar isso aqui A facilidade de munição, né, mano Tá maluco Sempre Blacktail Porque é muito raro jogar com essa arma Então eu quero saber como é Como é que vai ser jogar com essa arma E agora Tomar reorganizado aqui Vou usar um peixe Vou pegar o peixão, cara Cadê o peixão? Cadê o peixão? Aqui, ó O peixão eu vou vender Ah, qual é? Não vai caber, mano Sério? Não, deu um jeito de fazer isso aqui caber Pior que nem dá, cara Ixi Ixi, ixi, ixi Não tem espaço E agora, hein? E agora? Ah, esse peixe fica aí, então Foda-se É, então é isso, né, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal Se não for inscrito E é isso, mano Valeu, falou e... Tchau, tchau